Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Provocados pelo convite feito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB e também tocados pela situação de violência em que nos encontramos Procuramos oferecer alguns elementos de reflexão a respeito da violência e do desejo da paz. A igreja no Brasil proclamou este ano de 2015 como o ano da paz. Tivemos oportunidade de oferecer algumas indicações às pessoas que nos acompanham sugerindo que a paz ou ela começa dentro do nosso coração ou então ela não vai ocorrer no mundo. Não adianta a sociedade se organizar em meios de repressão ou outras formas porque não conseguimos chegar à paz se o coração não estiver pacificado. Daí que a nossa reflexão de hoje, seguindo as indicações feitas pela CNBB, as propostas para o ano da paz, recolhe algumas expressões da Sagrada Escritura que contribuem para que nós nos pacifiquemos interiormente e que entendamos também o que a igreja pode fazer. Justamente porque nós não temos poder de polícia, não temos poder de governo, mas nós temos a possibilidade de ajudar as pessoas a se conscientizarem. São paz de Cristo. E na carta aos filipenses, no capítulo 4, versículo 7, o mesmo apóstolo, a paz de Deus que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Coração e pensamento, que são transformados pela paz, mas a partir do coração e do pensamento, esta paz se transforma em ação. O não cometerás a do homicídio do livro do ex do capítulo 20, versículo 13, é radicalizado. Jesus, no sermão da montanha, proclama que toda a ira contra o irmão e toda a palavra má devem ser banidas, não só o fato de não matar os outros. Diz Jesus, não ofereçais resistência ao malvado, pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E vai além, amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E exemplo supremo do que não resiste ao mal com o mal, mas vence o mal com amor, Jesus morre perdoando. Seus discípulos devem viver assim. Evangelho de São Marcos capítulo 9, versículo 50, vivei em paz uns com os outros, é o que determina o mestre. E São Paulo acrescenta, o Deus do amor e da paz estará convosco. Não é só entre os irmãos de fé que o preceito da paz vigora, mas se estende a todos, a todos os homens e mulheres e a todos os povos. A igreja antiga entendeu que o vínculo entre a fé cristã e a paz era tal que os cristãos faziam objeção de consciência ao serviço militar. Entre os que eram soldados, se refutavam a matar e alguns por isso foram martirizados. Essa é a prática da igreja. Alguém vai dizer, mas muitas vezes os cristãos cederam a tentação da violência e também cometeram homicídios. Sim, historicamente isso aconteceu e ainda acontece. Pensemos, por exemplo, numa grande cidade do Brasil, no último final de semana, de sexta até domingo, foram 34 assassinatos. E a nossa situação aqui na Grande Belém não é diferente. E percebemos a violência do trânsito e nesses dias vimos o pessoal fechando a BR por causa de um acidente, de uma morte que aconteceu e daí por diante, porque as nossas relações estão acirradas. Então você vê uma violência que foi feita por algum órgão de segurança ou você vê os criminosos que fizeram alguma coisa e a sociedade começa agora a querer se vingar até por próprias mãos. O resultado não pode ser muito positivo. Alguém tem que começar a agir de uma forma diferente e cabe a nós começar a agir de forma diferente. Cabe a nós cristãos mudar primeiro aí dentro. Depois, pouco a pouco, a gente vai como que espalhando como aquelas ondas que se formam quando cai um objeto no meio de um lago, aquelas ondas. Nós precisamos começar a espalhar essas ondas. Ondas de paz, ondas de relacionamento novo entre as pessoas, de respeito, de superação da revolta, porque se nós deixarmos as coisas se encaminharem como estão, nós podemos nos preparar para um período de grande convulsão social. Alguma coisa precisa ser feita e eu penso que nós precisamos começar de nós mesmos, do nosso coração, da nossa casa, começa em casa. Precisamos começar em nossa casa. A igreja não deixará de fazer os seus apelos, porque a única força que tem a igreja é a força moral para conscientizar as pessoas, mas realmente em nosso país estamos chegando a situações limite que vão criar muitas dificuldades para a convivência, porque existe uma crise institucional, uma crise política, crise social, crise econômica, desempego crescente e tudo isso é uma situação global muito grave, muito dificultosa para todos nós e precisamos estar atentos, porque pelo menos que da nossa parte, você e eu que nós refletimos agora a respeito deste assunto, pelo menos nossa parte, não aumentemos, não façamos crescer esta espiral terrível de violência. A igreja faz este apelo porque, fiel à palavra de Deus, da qual é anunciadora e testemunha, ela tem a paz como ideal e propõe ao mundo de uma forma clara e corajosa. São João XXIII, na sua grande encíclica Paixão em Terres, paz na terra, afirma que em nosso tempo, mesmo que tenhamos vivido épocas onde a consciência nesse sentido não era tão forte, mas em nosso tempo não é racional que a guerra possa ser usada como instrumento da justiça. Ele, João XXIII, que viveu os horrores da guerra, cita Pio XII, com a paz nada se perde, tudo com a guerra pode ser perdido. Eu vou repetir essa frase do grande Papa Pio XII, com a paz nada se perde, com a guerra tudo pode ser perdido. E o Beato Paulo VI, na sua memorável Populorum Progresso, reafirma a completa exclusão da violência do ideal da sociedade coerente com a dignidade humana. E São João Paulo II, no Dia Mundial da Paz de 2002, dizia, não há paz sem justiça, nem justiça sem perdão. Que serviço a igreja pode prestar à causa da paz? Uma das coisas que a igreja realiza, isso começou com o Papa Paulo VI, o Dia Mundial da Paz. Foi instituído por Paulo VI e que a pretensão era interpretar esse anseio profundo dos homens e das mulheres, das instituições e organizações, objetivos deste Dia Mundial da Paz. Um deles é a promoção de um novo modo de pensar dos seres humanos, dos seus deveres e do seu destino. E São João Paulo II indicou dois outros valores com os quais a paz pode se estabelecer. A paz, obra da justiça e do amor. E em 2003, celebrando o 40º ano da encíclica Pacho em Terres, a profunda reflexão, recordando que o caminho para a paz se faz derrubando as barreiras que separam, fortalecendo os vínculos de amor mútuo, compreendendo-se uns aos outros e perdoando-se mutuamente. E a Igreja tem rebatido cada vez mais esse apelo à paz. Quando nós vemos os Dias Mundiais da Paz celebrados a cada 1º de janeiro, a grande repercussão que eles encontram no mundo inteiro. Parece que o mundo não cria juízo, porque não faltam apelos, não só da parte da Igreja católica, mas também de outros grupos cristãos ou de outras religiões, não faltam apelos. Mas a Igreja tem essa responsabilidade muito grande. No Conselho Vaticano II, a Constituição sobre a Igreja no mundo de hoje, diz que existem alguns elementos a se tornarem presentes para uma convivência pacífica e para o progresso da paz. O respeito pela índole comunitária da vocação humana. Nós não fomos feitos isolados. Precisamos aprender a conviver uns com os outros. A mútua dependência da pessoa humana e da sociedade humana. A sociedade depende da gente como pessoa e nós dependemos da sociedade. O respeito e o amor pelos adversários, pelas pessoas que pensam diferente de nós. não pretender encontrar qualquer força. E se porventura os cristãos em alguma época erradamente pretenderam estar acima de todos e obrigar as pessoas a terem o mesmo pensamento, a Igreja teve a coragem de rever as suas posições e de se colocar de uma forma diferente. Então, não adianta a gente dizer assim, ah, mas houve tempo em que em As Cruzadas os professores de histórias sempre caem neste escorregão terrível. Por que querem falar da Igreja? Justamente por causa das circunstâncias históricas nas quais ela se envolveu, por exemplo, nesse fato das cruzadas. Mas a história caminha. Quando João Paulo II fez um grande pedido de perdão, de reconciliação no mundo, justamente foi para que as coisas se tornassem diferentes, para que nós cristãos tomemos consciência das nossas falhas, dos nossos erros de rumo, de direção, para chegar exatamente aquilo que é a exigência da força da palavra de Deus. Então, o respeito e o amor pelos adversários, a igualdade essencial entre todas as pessoas, a superação de uma visão individualista na análise das coisas e dos valores, a responsabilidade e a participação social e a solidariedade humana. E aí, nós queremos pedir a Deus que se abram realmente os horizontes da parte de todos nós, para que enxergando as exigências da palavra de Deus, nós caminhemos nessa direção de sermos mais e mais construtores da paz. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu costumo trazer perguntas e buscar junto com vocês as respostas. Para hoje, eu trouxe perguntas que foram feitas ao Papa Francisco, quando retornou da sua viagem a três países da América Latina, Equador, Bolívia e Paraguai. Um jornalista perguntou ao Papa, Santidade, por favor, interessa-nos conhecer o seu critério a respeito do desejo dos bolivianos de ter uma saída soberana para o mar, de voltar a ter uma saída para o Oceano Pacífico. Santo Padre, em caso do Chile e da Bolívia pedirem a sua mediação, o senhor aceitaria? Eu trouxe essa pergunta justamente para nós prestarmos atenção que os jornalistas querem provocar e querem criar um envolvimento do Papa. Quando respondeu, ele disse, alguns anos atrás, o Vaticano entrou como mediação no conflito entre a Argentina e o Chile. E diz o Papa, a mediação é uma coisa muito delicada e muito séria, seria um último passo. E mais adiante ele diz, eu tenho que ser muito respeitoso, porque a Bolívia fez um recurso a um tribunal internacional. Se eu, neste momento, faço um comentário e eu sou chefe de um Estado, poderia ser interpretado como um jeito de imiscuir nos assuntos internos de um país. Eu não tenho as coisas muito claras. O que eu digo muitas vezes, as coisas por estilo, que estava em busca de uma solução, foi em tempos de um presidente chileno chamado Lagos, mas eu disse isso sem ter dados exatos. Por hora, houve um recurso ao tribunal internacional, ao tribunal de Haia. E aí, a recomendação que o Papa fez, que serve para todos os países e para todas as sociedades. Os irmãos têm que dialogar, os povos latino-americanos têm que dialogar para criar o que se chama essa pátria grande. O diálogo é necessário. Diálogo, diálogo, diálogo. Mas o Papa acrescentou uma coisa muito importante, que serve para as interpretações das palavras do Papa, como aquilo que os bispos dizem e daí por diante. Se vocês me perguntam, me permitem, eu quero fazer uma observação, muito importante para o trabalho de vocês. Tenham cuidado, porque um texto não pode ser interpretado sozinho, apenas por uma frase. A chamada hermenêutica, quer dizer, procurar entender todo o conjunto, nós precisamos interpretar as coisas olhando todo o contexto. Existem frases que são justamente a chave disso que se chama hermenêutica, uma chave de compreensão. E há frases que as pessoas dizem como de passagem. Então, ver a situação, ver o contexto daquilo que aconteceu, ver a história, ver a história deste momento, que nós às vezes falamos do passado, interpretar um fato com o cuidado para não usar os critérios do dia de hoje para coisas do passado. E aí ele dá um exemplo a que eu me referi agora mesmo, na primeira parte do programa. As cruzadas. Interpretemos as cruzadas como se pensava naquele tempo. Se não, nós vamos usar a nossa cabeça de hoje para interpretar ações das pessoas de outro período. E digo isso, continuava o Papa, como ajuda para todos. Quantas vezes, eu também digo agora, eu, Dom Alberto, me deparei com perguntas que as pessoas fazem e que são absolutamente fora de um contexto grande. E as pessoas interpretam uma palavra solta ou um gesto solto, sem considerar o conjunto. E é claro, muitas vezes as palavras, os escritos, as reações do Santo Padre são sujeitas a essas interpretações passageiras, limitadas e digo uma coisa, algumas vezes, maldosa. Aí tocaram num assunto muito atual. No discurso que o senhor fez na Bolívia, os movimentos populares, o senhor falou de um novo colonialismo, falou da idolatria do dinheiro, que submete a economia ao bem-estar das pessoas, a imposição de meios de austeridade que ajustam sempre a cintura dos mais pobres. Ora, há várias semanas, existe esse caso da Grécia e do futuro da Grécia, que arrisca de sair da moeda europeia. Foram tomadas decisões depois dessa pergunta feita ao Santo Padre. O que o senhor pensa a respeito disso? Resposta do Papa. Quando eu intervi neste encontro dos movimentos populares, foi porque uma primeira vez em Roma eu estive com eles. Uma coisa que é organizada pelo Pontifício Conselho da Justiça e Paz. Eu estou muito próximo dessa realidade, porque é um fenômeno presente em todo o mundo, também no Oriente, nas Filipinas, na Índia, na Tailândia. São movimentos que se organizam entre eles, não só para fazer protestos, mas para ir adiante e conseguir viver. São movimentos que têm a sua própria força e essas pessoas não se sentem muitas vezes representadas pelos sindicatos, porque dizem eles que os sindicatos se transformaram em uma verdadeira corporação e não lutam. Ele diz, o Papa, estou simplificando um pouco, não lutam pelos direitos dos mais pobres. E a Igreja, continuou o Papa, não pode ficar indiferente. A Igreja tem uma doutrina social, dialoga com esses movimentos e dialoga bem. Vocês todos viram o entusiasmo de perceber que a Igreja não está distante dessas pessoas. A Igreja tem uma doutrina que ajuda a lutar pelo bem comum. É um diálogo. Não é que a Igreja deve fazer uma luta ou lutar por essas coisas. É um diálogo. Não é que a Igreja vai fazer uma escolha pela anarquia. Não. Não são movimentos anárquicos. Eles trabalham, procuram fazer tantos trabalhos com essas funções. Esta é a primeira coisa, a importância de dialogar com essas forças na sociedade. Depois, a posição do Papa sobre a Grécia. E ele confessa uma coisa, eu tenho uma grande dificuldade, usou até uma palavra, uma alergia pela economia, porque meu pai trabalhava com isso e quando não terminava o trabalho, na fábrica, ele levava o trabalho para casa, no sábado e no domingo, com aqueles livros de contabilidade, daqueles tempos onde as coisas eram todas feitas à mão e trabalhava. E eu via o meu pai trabalhando com essas contas. Então, eu tenho uma grande dificuldade. Eu não entendo, dizia o Papa, como pessoa, não entendo bem como está a coisa, a situação da Grécia, mas certamente seria simples dizer a culpa é somente de uma parte. Seria simplista falar isso. Os governantes gregos que levaram adiante essa situação da dívida internacional têm, sem dúvida, uma grande responsabilidade. Com o novo governo grego, se levou adiante uma revisão, a única coisa que posso dizer, porque é o que eu sei, para que se encontre uma estrada para resolver o problema da Grécia e, ao mesmo tempo, uma estrada de vigilância para que outros países não caiam em situações semelhantes. Justamente porque fazem empréstimos internacionais de bilhões e bilhões e os débitos, as dívidas, nunca mais vão terminar. É uma coisa que existe como um projeto, parece-me que das Nações Unidas, para ajudar os países a controlar essas coisas. Vejam só, se uma empresa pode fazer uma declaração de que está falida, por que um país não pode fazer isso e buscar a ajuda dos outros? Esse era o fundamento desse projeto que corria pelas Nações Unidas. Mas, quando alguém fala dessas novas colonizações, evidentemente, trata-se dos valores. Qual é a colonização que existe hoje do consumismo? O hábito do consumismo? O consumismo foi um processo de colonização, porque leva a pessoa a ter uma prática que não é própria e a própria personalidade se desequilibra e o consumismo acaba desequilibrando também a economia interna e a justiça social, a saúde física e mental, para dar um exemplo. O Papa falava de países, como a Grécia, que, pelo visto, encontraram uma solução muito dolorosa, mas que parece que estão se encaminhando, mas o Papa ampliava as coisas para chegar a cada um de nós. Eu aproveito a oportunidade para dizer o que acontece conosco. Nós fomos acostumados nos últimos anos a pensar que consumir, consumir, gastar, 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 seria a solução. Já estamos pagando o preço. o resultado foi muito pesado para todos nós. Rezamos e queremos contribuir para que as coisas não piorem mais. Mas essa mania de gastar, de comprar, estragou a personalidade de muita gente boa e é um perigo. E aí, o jornalista toca uma outra pergunta, o Papa acorde essa pergunta. Santidade, uma das mensagens mais fortes da sua viagem foi que o sistema econômico global muitas vezes impõe a mentalidade do proveito a todo custo e os pobres é que acabam pagando. isto é percebido pelos Estados Unidos como uma crítica ao sistema e ao modo de viver deles. Como o senhor responde a essa situação? Resposta do Papa, aquilo que eu disse não é uma frase nova. Eu disse na Evangelha de Gaudium esta economia mata. Esta frase tem um contexto e eu disse na encíclica Laudato Si a crítica não é uma coisa nova eu senti e ouvi que algumas críticas foram feitas também no próprio país dos Estados Unidos mas eu não li essas críticas e não tive tempo de estudar bem porque cada crítica deve ser recebida e estudada para depois fazer um diálogo. O senhor vai me perguntar o que eu penso mas eu não posso dizer o que penso se não dialoguei com as pessoas que fizeram a crítica aquilo que eu disse. Dessa forma eu preciso ser prudente para conversar com as pessoas. É aquilo que me vem de dizer ao senhor. Como vocês veem queridos irmãos e irmãs o Papa é colocado muitas vezes num verdadeiro tiroteio e ele é muito coerente as suas saídas de respostas são sempre saídas muito inteligentes e coerentes com a igreja. Agradecemos a Deus pelo fato de ter este Papa para o nosso tempo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém. Amém. Amém.